Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo número 154 de X-Plane 11. Com a Kiko Boeing 777-36-Kalakam-Brasil, pra fazer um fold de Orlando a Guarulhos. Provavelmente eu acelero o tempo, porque eu vou querer buscar o mais rápido possível esse vídeo, tá? Mas vou preparando com a aeronave primeiro. Kiko e Guarulhos, se freco mal tempo, quando a gente se calar, a gente alterna o galeão no Rio de Janeiro, galera. Bom galera, sacou prontos, aí iniciar o embarque com os passacentos. O menu, quando vocês estão prontos. Agora to cockpit, tow is dropping up. Senhores passageiros, estamos muito felizes por vocês varem conosco. Aproveitamos a sua atenção para apresentar nossos procedimentos de segurança. Meu nome é Ingenier, sou chefe de caberinas de voo e também sou parte da LATAM. Muito obrigado e aproveite sua viagem. Ladies and gentlemen, it's a pleasure for us to welcome you aboard this flight. In a few minutes, we'll review the safety instructions of this aircraft. My name is Kiko, I'm the chief person of this flight and I'm part of LATAM. Thank you all and enjoy the trip with us. Senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo da LATAM. Para sua segurança e conforto, solicitamos a senhores a instrução de segurança e perdição. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivere seu cinto de segurança sempre que o aviso. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxa a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo que o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. So connected and watch out to the service. Release parking brake. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Sorry, stop. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores como roadbooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente o removê-lo. Informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. O avião possui oito saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. Um sistema de luzes de emergência o indicará para as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sob a cabeça. Afivele e ajuste-o à sua cintura. Ao deixar o avião, infre o colete puxando a alça vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz se ativa ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire manualmente. Coloque a máscara com você antes de ajudar a criações. Para mais informações, por favor consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu bolo com a Latam. Tchau. 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 Eu sei que o que faz o ferrior branco, galera. Pra quem não ouviu, saiu o vídeo de Minecraft aí no canal, tá? Confiram, tá? E aí 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 Vamos lá. 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 Galera. Estamos cegando. є Äh. o sol está começando com a nascer então parece que são cinco da manhã galera repuração preparar para o pouso o sol está começando com a nascer Obrigado. Foi um polso muito fóssil, acho que ele ficou massa. Foi um polso muito fóssil. 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 Foi um polso muito fóssil.